Olá, bom dia! O Esporte 10 está no ar! Hoje, 26 de outubro de 2014. No programa de hoje, vamos conferir o Jiu-Jitsu do Piauí. Vai muito bem, obrigado! Uma história super bonita de Breno, apenas 17 anos e já campeão. O garoto fatura tudo. E o Jiu-Jitsu do Piauí disputou os Jogos Pan-Americanos. Boas conquistas, grandes medalhas e grandes resultados. Apesar das dificuldades, também vamos falar do esporte, do futebol piauiense. Jacobi Júnior, presidente do Piauí, fala do projeto para 2015. Então, não sai daí. Sabe por quê? Nós temos dois grandes convidados. Olha aqui, Gabriel Souto Maior, 1,98m, essa é fera. Presidente da Federação de Jiu-Jitsu, é atleta, é professor, o cara é multimídia. E o nosso querido Gilmar Silva, já faz parte aqui da nossa equipe, conversando conosco, trazendo todos os detalhes. Então, fique ligado, porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? O Esporte 10 de hoje começa falando do Jiu-Jitsu. Breno, 7 anos, uma história bonita dentro do esporte piauiense. Breno chega apressado na casa de número 546. Como em um pequeno herói, o kimono é o escudo da miséria e de toda a violência que está exposto. Com a naturalidade de um menino de 7 anos, nos mostra a pequena casa onde mora com a mãe, o pai e o irmãozinho de 4 meses. É tudo muito pequeno, está tudo meio amontoado. Breno, que espaço é esse daqui da sua casa? Minha mãe cozinha aqui, eu durmo, meu pai dorme ali sozinho, tem uma vez que eu brinco com meu pai e com meu irmão ali, minha mãe fica dormindo. Aqui é a cozinha da sua casa, a gente está vendo aqui o fogão. Vamos ver o que tem para jantar hoje? Mostra para mim. O que é isso daí? É mingado, meu irmão. E naquela outra panela ali? Nessa? É mingado mesmo, meu pai. É mingado mesmo, meu pai. E você vai jantar o que hoje? É mingado mesmo, eu faço leitinho e eu tomo. Ali, penduradas no encosto da cadeira, longe do merecido lugar de destaque, estão as medalhas conquistadas nos primeiros nove meses de jiu-jitsu. Das cinco competições que participou, ganhou quatro e é o campeão norte-nordeste da categoria dele. Essa medalha que você ganhou onde? Um dia eu ganhei no campeonato, que eu luto. E essa? Essa foi no campeonato também, todo dia foi no campeonato. São pesadas, né? São. Você tem orgulho dessas medalhas? Tenho. Já os troféus estão em um estante, na minúscula sala, que também é onde o pai de Breno dorme. Bom, o seu pai dorme aqui, é bem apertadinho, tem um monte de coisa em cima da cama, carrinho de bebê, mochilinha da escola. Tá fazendo qual série? É, primeira série. E a gente também tá vendo ali, escondidinho, um troféu muito importante pra você. Pega ali pra mim. Esse aqui foi o último troféu que você ganhou, né? Foi. Foi o primeiro. Ganhou o primeiro lugar. Foi. Foi difícil essa luta? Foi. O único quarto da casa é dividido entre Breno, a mãe Dárcia e o irmão Ângelo. Bem apertadinho aqui, né, Breno? É. Então você dorme nessa cama? É. Quem que dorme nessa cama com você? Minha mãe, meu irmão e eu. Meu pai dorme naquela cama. Mas cabe todo mundo aqui? Cabe. Minha mãe dorme ali, ó. Meu irmão dorme aqui, eu dorme aqui. Você não acha muito pequeno, apertado, não? Eu acho. Porque minha mãe tá quase pra sair dessa casa aqui. Porque quando ele disse que minha mãe deu o bebê, é pra sair dessa casa aqui. Quer dizer que essa casa aqui não é de você? Não. O menino sonha pouco e parece não ter ideia do que seria ter um quarto só pra ele. Um quartinho, quadrado, só pra mim. Minha mãe pode dormir com meu pai, eu e meu irmão pode dormir aqui. A mãe de Breno não acompanha as competições, mas sabe que dentro do corpo franzino do filho, existe um guerreiro. Antigamente ele era assim, um menino rebelde. Ele mudou muito, sabe? Porque o Fábio, nesse negócio aí, mudou muito. Muito assim. Outro menino, sabe? Breno é um típico garoto pobre da periferia de Teresina. Sem brinquedos, a rua é como a extensão da própria casa. E era nas ruas que o menino começava a ser aliciado por traficantes de drogas. Eu passando na rua onde o Breno reside, eu vi ele acompanhado por pessoas que, pra idade dele, não era interessante. Na verdade, idade dele ou qualquer idade. Pessoas indesejadas. Aí eu chamei ele, conversei, mostrei meu kimono pra ele, falei do esporte que eu praticava e convidei ele a praticar o esporte. Ele se mostrou interessado, né? Diz pra ele que ia dar um kimono pra ele, pra ele estar iniciando. E no outro dia, pela manhã, ele já estava me cobrando o kimono pra ir treinar. E assim, ele iniciou no esporte e tá aí, já colhendo alguns frutos e benefícios desse esporte. Agora, Breno dá os primeiros passos rumo à mudança de vida. Eu penso muito pra me ganhar. E quando você vence? Como você se sente? Só fico com o Fábio na filha, com o dedinho. E quem é a primeira pessoa que você corre pra abraçar depois da vitória? É o Fábio. Eu ganhei ele, ele bate aqui na minha mão. Ele sempre vai ser o menor da categoria dele, né? Ele é o menorzinho, o mais novo e o mais leve da categoria. Mas nem por isso ele deixa de medalhar. Sempre tá se sobressaindo. Mascote da turma, querido entre os outros atletas. Entre um golpe e outro, vem à tona um menino brincalhão, espontâneo, carente do abraço, do aconchego. Se ele continuar como tá indo, treinando, se dedicando, tem tudo pra ser um bom atleta, um bom homem. Um grande campeão. Breno aqui pra gente é o nosso mascote, é o mais novo. A gente gosta muito dele, ama muito ele. Ele é tudo pra gente aqui. Com 1,32m e pesando 28kg, Breno já é um gigante dos tatames brasileiros. Bela matéria da Saurissat e toda a sua equipe. E realmente o Breno já é um campeão, viu? O guerreiro é o menor da turma, mas é o cara que traz o maior alto astral, apesar de todas as dificuldades. É por isso que sempre eu falo aqui no Esporte 10, que precisa de ter mais empresários dando apoio e incentivo, porque nós temos vários Brenos aí pelo Brasil afora, precisando da sua ajuda. E o Jiu-Jitsu não para. Mais uma vez, fomos ao Pan-Americano, foram pelo menos 38 atletas, 27 medalhas conquistadas. 38 atletas do Piauí foram a Belém do Pará e disputaram o Pan-Americano. Na bagagem, 27 medalhas. Um saldo mais do que positivo. Positivíssimo, né? A esperada seria o maior número de medalhas de ouro, né? Não foi possível, mas foi satisfatório. Dos 38 atletas, 27 medalhas. Foi um feito que nunca tinha acontecido antes no estado do Piauí. José Uélito exibe a medalha de prata conquistada no Pan-Americano, mas lamenta a não conquista do ouro. Não faltou nada, né? Eu senti que a medalha, o resultado estava nas minhas mãos, né? Foi porque eu cometi um pequeno erro, aí eu acabei cometendo infração e fui sendo desclassificado. E fiquei com o segundo lugar. O próximo desafio para José Uélito será o Open na Argentina. E lá, ele garante que não haverá erros. Os erros não vão mais acontecer, mas essa derrota serviu como aprendizado, né? Para que a gente se foque mais, treine mais, para poder conseguir alcançar essa tão sonhada medalha de ouro. Fábio Carvalho elogia o desempenho das mulheres que representaram o Brasil conquistando ouro e prata. A Isabel é uma atleta nossa antiga, já faixa roxa, já é graduada. A Jeane, ela veio para a primeira competição dela de internacional, o primeiro pan-americano da Jeane. E ela já chegou com um cartão de visita excelente, já foi medalha de ouro. O jiu-jitsu, o piauiense, ele não está se resumindo só na capital. Foram vários estados, vários municípios, né? Bom Jesus, Floriano, Picos, né? Além de Teresina. Isabel Cristina comenta seu desempenho e dá detalhes do pan-americano para o jiu-jitsu feminino do Piauí. Bom, a minha participação, eu dei o melhor de si, mas eu acredito que eu poderia ter alcançado o melhor. Mas como eu ganhei a medalha de prato, o importante é que eu trouxe mais um reconhecimento para dentro do nosso estado. Isabel Cristina foca agora o Open na Argentina. E lá ela quer mostrar que o jiu-jitsu feminino do Piauí é forte em qualquer tatame. Nós somos bem representados, não só na minha equipe, mas também em outras equipes, também tem ótimas meninas e ótimas vencedoras. Vencedoras mesmo, foram 38 atletas, duas mulheres e as duas trouxeram medalhas do Pan-Americano. Agora o foco principal, Open na Argentina. Olha, a Escola da Paz, que fica aqui na zona sul da capital piauiense, trabalha com xadrez para dar uma concentração a mais e até mesmo disciplina aos alunos. Através do projeto Segundo Tempo, que é incentivado pelo Ministério dos Esportes, o xadrez vem ganhando novos adeptos e grandes jogadores. O xadrez, em um momento, tem tido muitos adeptos e também muitos bons atletas. Inclusive aqui nós temos dois, três atletas de bom reconhecimento, como o Leu Anderson, o Emanuel e o Matheus, o Matheus Damasceno. Com o xadrez nas escolas, os alunos têm maior concentração, além de raciocínio rápido e disciplinar. Ele melhora a questão do adepto ao conhecimento, melhora o nível de conhecimento da pessoa, ele faz com que a pessoa tenha o mesmo nível de atenção. E isso é de uma forma muito positiva. A Escola Nossa Senhora da Paz já tinha o xadrez como pauta escolar. E com o apoio do Ministério dos Esportes, os alunos ganharam incentivo a mais. Ajuda mais nós na aula e nós aprendemos a ser futuros campeões na vida. Carraça em casa, andando pela rua, apareceu o projeto de segundo tempo, aí eu comecei a ver e mudou a minha história. Tinha um projeto de segundo tempo, aí quem quiser se traga para se inscrever, aí entrei para jogar. Só no projeto de segundo tempo, os alunos desenvolvem a arte de jogar xadrez. Está sendo muito gratificante aqui para a escola, porque a gente já tinha o xadrez aqui na escola, mas é mais um atrativo para eles a participarem aqui, deixar de estar na rua e estar aqui dentro da escola, melhorando o seu comportamento, o seu nível de atenção, a questão da disciplina também, que vai melhorar também a questão do seu conhecimento nas outras disciplinas. Disciplina mesmo para os atletas que praticam o xadrez lá na Escola da Vila da Paz. Eu vou começar agora com o Gabriel Soto Maioli, que é presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Piauí, é aluno, é atleta. Professor, duas grandes matérias, o Pan-Americano conquistado por nossos atletas e a história do Breno. Também agora tem o xadrez, que traz a garotada para que tenha uma disciplina dentro do esporte, dentro da sociedade. Bom dia. Bom dia. Na verdade, é importante que toda modalidade esportiva tenha um objetivo. Enquanto a modalidade esportiva for competitiva, o praticante dessa modalidade, tiver uma meta, um objetivo a ser alcançado, ele vai estar sempre dentro dessa modalidade, buscando se aprimorar cada vez mais e se tornar cada vez mais competitivo dentro dessa modalidade. Então, para que a gente consiga manter esse atleta, né, se dedicando, treinando, e a gente fala agora nessa parte do treinamento, é acordando cedo, se alimentando adequadamente, mantendo a atividade física regular, né, e tendo aprimoramento técnico com o professor competente, praticamente todo dia, tem que haver essas competições, entendeu? A questão do Breno, a gente está fazendo um trabalho muito sério, não só com o Breno, mas... É uma história que emociona, né, Adelio? Ah, demais. Para quem conhece o Breno, quem conhece não só o Breno, mas o polo de onde o Fábio, o professor Fábio, que foi meu aluno, né, justamente nessas mesmas situações, hoje ele é o professor lá nesse polo, entendeu? Para quem conhece o trabalho, sabe, porque ajude, se você vê essas crianças pedindo uma ajuda no sinal, dê, porque é um trabalho muito bonito, é sério, é realmente onde a gente vê o âmbito social do esporte. E aí, vai lembrar que quando eles estão nos semáforos pedindo ajuda para as competições, eles estão de kimono. Isso, eles só vão para o semáforo para conseguir o dinheiro da inscrição da competição, porque... Verdade. É sempre... É muito caro e não tem ninguém que ajude, é muito difícil, entendeu? Para conseguir, eles são realmente desprovidos da parte financeira e eles têm que procurar uma maneira. Então, eles vão para o semáforo para sensibilizar a população e eu acho um absurdo, né, que esses políticos hoje passam pelo semáforo, veem eles e não tomem uma atitude em pró do esporte aqui do nosso estado. Tá certo. Então, olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco eu volto conversando também com o Gilmar Silva e o assunto em pauta, no próximo bloco, as escolinhas de futebol. Não sai daí, eu volto já já.